Oi minha gente, que lá que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje, como vocês já viram aí pelo título e pela descrição vocês vão acompanhar um vlog do meu dia comigo! Tenho algumas coisinhas pra fazer, inclusive a primeira de hoje é na rua eu já tô aqui com as minhas boas coisas hoje São Paulo amanheceu com um dia assim, bem chuvoso realmente mas tem muita coisa pra resolver na rua, então não é desculpa, bora simbora já peguei minha espécie, já chamei meu carro Olha quem tá aqui, dá bom dia Nel, dá bom dia Nel Dê bom dia Nel, tá com o bigode todo sujo, que ela tava com a menina Bom dia Nel Ela vai demorar 9 minutos pra chegar, então eu vou conversando com vocês um pouquinho do que eu tenho pra fazer hoje papiando, né, enquanto eu espero Bom, primeiro eu tenho que, eu vou encontrar a Joy eu marquei com, a Joy já apareceu várias vezes aqui no canal ela é amiga pessoal e também é dona do Pagu Hair lembra que eu mostrei pra vocês uma vez aqui no salão, mostrando tudo lá só que eu não tô indo pro salão pra poder fazer cabelo não eu tô indo lá porque ela vai me ajudar com as coisas burocráticas de CNPJ e afins ela vai me dar uma força, me dar umas orientações aí eu tô indo lá pra isso, mas aí eu mostro ela pra vocês acho que eu vou acabar almoçando fora, na rua também aí eu mostro, eu preciso ir na 25 de março pra comprar umas coisas pro estúdio que é outra coisa que eu também vou incluir aqui no vídeo eu fiz umas transformações assim no estúdio, tá bem diferente de quando vocês viram da última vez e aí eu quero mostrar pra vocês também preciso comprar alguns itens pra gravação de vídeo pro Instagram também tô soltando uns vídeos muito legais no Instagram se vocês não tão acompanhando, eu vou deixar o arroba aqui embaixo soltando uns vídeos bem bonitos lá a iluminação mudou, a câmera melhorou tá tudo diferente assim, gente tô bem apaixonada pelos conteúdos e quero continuar trazendo então preciso na 25 comprar umas coisas que eu tive umas ideias e também vou fazer uma coisa muito especial que pra contextualizar vocês um seguidor muito fofo, o Thiago vou deixar o arroba do Thiago passando aqui embaixo ele fez um desenho meu e ele me marcou no Instagram daí eu fiquei muito apaixonada pelo desenho muito mesmo disse, meu Deus do céu, que coisa mais linda aí ele disse Lidia, eu vou mandar pra você o desenho e ele mandou em quadrado eu vou mostrar pra vocês eu compartilhei nos stories e tudo mais um fofíssimo e ele mandou aqui pra casa só que por um acidente de percurso o vidro do quadro quebrou veio todo quebrado e aí é muito sensível, né? e daí eu quero ir na 25 de março na loja sabe os quadros que eu tenho aqui em casa? esses quadros aqui os quadros do quarto aquele da girafa todos são de um lugar lá da 25 inclusive eu gravo pra vocês lá que vem de quadros eles põem moldura eles põem vidro e tudo mais e eu vou levar pra pôr porque é muito, muito lindo e eu não quero que o desenho se perca, né? porque o vidro protege e o desenho é esse, gente olha que coisa mais linda juro esse desenho aqui ele é inspirado numa foto minha que eu tirei lá em gramado e eu tava segurando um copinho só que ele teve ainda a delicadeza de colocar uma girafinha no copo porque não tinha uma girafa no copo mas como ele é um bom giraffer ele colocou então, Thiago muito, muito, muito obrigada eu amo gente, eu queria ter coleção assim muita gente me desenha e eu queria muito ter esses desenhos assim então se vocês quiserem me mandar é só entrar em contato comigo no direct que eu passo direitinho pra vocês pra onde mandar, tá bom? e qualquer outro mimo também que vocês quiserem mandar que vocês sempre me perguntam lide pra onde é que manda fala comigo que eu respondo vocês e aí vocês vão conseguir fazer parte de um pedacinho daqui de casa e é isso aí eu quero botar olha gente, que coisa mais linda muito linda, né? e aí eu quero botar o vidro, né? então na 25 de março eu tenho pra fazer isso quando eu chegar em casa eu tô papeando com vocês aqui enquanto o carro não chega quando eu chegar em casa eu preciso gravar então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de bastidores de gravação e é isso, gente esse foi só o vlogzinho cheguei no salão da Joy já mostrei, já fiz vlog aqui pra vocês quando eu vim fazer o cabelo olha gente, a Joy muito mulher de negócios muito mulher de negócios eu acabei de falar pra ela que só quem veste branco inteiro assim é gente rica não sabia disso não é, amiga eu tô errada no desconto amiga, sim porque olha se eu vestir assim, gente o povo vai achar que é ano novo que é o único momento que eu posso usar uma roupa inteira branca entendeu? ai gente mas olha eu amo falando em roupa branca eu vou te contar um negócio pode eu sou um bandista que delícia sim e aí uma vez eu tava indo pro terreiro todas de branco e aí eu morava num apartamento meio chiquezinho assim, sabe? ali na chácara Santa Antônia aí tinha um vizinho que ele nunca falava bom dia pra ninguém no elevador nada nesse dia ele entrou no elevador comigo aí ele fez assim escuta você é médica dentista ou enfermeira? pois eu vi ali a minha oportunidade já que o homem era o outro de dar um fecho aí eu falei nenhum dos três eu sou um bandista e estou indo pro terreiro nunca mais o homem nem falou comigo e é isso porque as pessoas também tipo você tá toda de branco começou a pensar só pode ser isso médica, dentista nossa, mas eu amei o conjunto, amiga é conjunto, né? é, o conjunto nossa, muito lindo tô feliz que agora tá mais frio tô podendo usar uma calça o único dia possível gente, primeira coisa do dia resolvida assim, né? mediamente atualmente peguei as informações que eu precisava agora eu tô vindo na faculdade da Elisa buscar ela às vezes na 25 e ela vai comigo tô vendo onde é que a gata tá aí eu já parto e já encontro vocês lá cheguei na Mauro Bizu, gente primeira parada quer dizer eu mostrei pra vocês aí o negócio do quadro, né? nem foi no lugar que eu achei licença nem foi no lugar que eu achei que eu ia comprar mas acabei encontrando aqui o babado do quadro e agora eu vim precisar precisar não procurar isso aqui, gente eu vou levar estoque porque eu faço minha sobrancelha com isso e tipo assim não posso ficar sem vou levar vários não sei nem quanto é que tá mas eu vou levar uns quatro alguns centímetros depois felicidade parece que não viu há três anos ai, a felicidade voltei pra casa com duas lasanhas umas sacolas uma cachorra vocês viram, né? depois dessa saga cheguei em casa aí deixa eu mostrar pra vocês, ó o lugar que eu falei pra vocês que eu ia mostrar dos quadros desses aqui eu não fui até ele porque lá no como é que chama? Shopping Porto Geral lá no Shopping Porto Geral eu ia no Mauro Biju e a Elisa viu um lugar de quadrinhos sabe os quadrinhos de MDF que tinha tipo um quiosquezinho e aí a gente foi lá perguntar se eles tinham babadinho, né? pra enquadrar e eles tinham comprei duas assim ela já vem com vidrinho eu paguei 30 reais achei ótimo daí eu já vou pegar eu até tirei lá já o desenho do outro aí eu vou colocar nesse aqui e aí vai proteger, né? porque sem o vidro, gente a cor perde muito rápido porque vai pegando luz, né? e aí vai modificando eu vejo muito isso nos quadros que eu tenho lá no quarto tem uns dos Star Wars que é com vidro e o outro sem o que é com vidro tipo, tá meio intacto ainda assim, sabe? e o outro já tá mais clarinho aí fora isso que eu comprei mais lá foi passei no Mauro Biju pra comprar os babadinhos que eu falei pra vocês isso aqui, gente não é produto pra sobrancelha é delineador marrom delineador mesmo assim, pra fazer delinear do gatinho só que eu uso pra fazer minha sobrancelha porque a ponta dele é bem fininha e aí dá pra fazer tipo os fiozinhos, né? que vocês sabem que eu não tenho aí eu vou fazendo fio a fio e aí toda vez eu fico de comprar um monte aí compro um dois aí quando eu vejo do nada, acabou e aí eu, meu Deus fiquei sem sobrancelha aí eu comprei dessa vez quatro, ó pra deixar em estoque ele é oito e vinte aí comprei esses quatro aqui marrom aí é da da Pop comprei também esse gloss transparente porque eu quero fazer um vídeo criando meu próprio gloss lá pro Instagram tipo, botando pigmentos e afins pra ficar uma coisa bem única e no caixa eu vi essas caixinhas de grampo assim e eu trouxe porque grampo é um negócio que parece que eu ponho no coco, minha gente assim, no peixe de coco e como? porque só me cruzam não sei o que é que eu faço aí tá aí comprei isso, né eu ia comprar mais uma nas caixas organizadoras mas eu tava com muita preguiça desse aladeira Porto Geral gente, juro acabei não comprando comprei outro dia ou na internet mesmo que daí chega aqui em casa e aí despretensiosamente ainda lá no shopping Porto Geral quando a gente tava saindo a gente passou por um lugarzinho que vendia esses como é que fala? difusor difusor aromático e ele é desse de foguinho assim, ó quando eu ligar eu mostro pra vocês coisa mais gracinha, gente fazia tempo que a Elisa falava de comprar um assim de foguinho porque eu fico uma fumacinha subindo assim e ele traz uma luz que parece realmente uma chaminha de fogo e eu aproveitei e comprei junto com ele já o o óleo essencial a gente escolheu esse aqui de é, vanila ó tá vendo? o cheirinho é bem docinho bem gostosinho se vocês quiserem saber onde que foi, ó foi nesse lugar aqui, ó tira em print tá vendo? e aí as comprinhas foram essas foi rapidão foi realmente só pra pegar o que precisava eu vou colocar já aqui o o quadro pra poder não estragar essa folha que eu tô vendo a hora eu acabar amassando o quadrinho aqui é da Elisa então eu vou deixar aqui do lado esse aqui é o meu daí eu vou tirar já pra poder colocar deu uma dó, gente quando veio tudo quebrado que o Tiago ele mandou bem embaladinho sabe? mas é que vidro é muito e vidro de quadrinho, né? que é fininho nossa pode acontecer eu já vou botar aqui e eu tô deixando lá no estúdio eu preciso mostrar pra vocês também como que tá o estúdio porque tá uma gracinha já lá ficou bem bonito gente eu amei tanto juro amei muito, muito, muito mesmo o Tiago obrigada de novo eu vou abrir aqui o difusor pra mostrar pra vocês isso eu já ligo agora ele falou que o carregador vinha aqui dentro ó ele é pitiquinho assim mas achei tão lindinho ligado lá ele foi 90 reais, tá? aí dentro tem a chamadinha dele ó eu acho que é só ligar direto, né? a Elisa sabe mexer com essas coisas não sei nem mas ó vem um cabinho bonitinho a essência eu comprei, né? é, vamos ligar eu mostro pra vocês quando tiver ligadinho olha gente que bonitinho só tô me perguntando se eu botei muita água porque ele tá desligando sozinho eu não sei mas ó de noite vai ficar bem mais bonito porque dá pra aparecer a luz, sabe? comi a lasanha que nem mostrei pra vocês minha gente né, né? eu acho que não me observando porque não me destilasse a rainha mamãe porque você é cachorro Janel, você é cachorro você tem que entender isso bom agora eu vou começar a gravar o que eu vou postar no feed hoje daí quando eu tiver gravando eu tento mostrar um pouquinho lá pra vocês é muito complicado a gente fazer vlog enquanto grava pro Instagram ou gravar pro Instagram e fazer vlog ao mesmo tempo porque eu não sei o que é que eu gravei pra onde, entendeu? fica difícil mas eu quero gravar porque eu sinto falta de postar uns conteúdos aqui mais de bastidor e produção só que ultimamente eu não tenho feito tipo, bastidores grandes né? tipo, como por exemplo quando tem algum evento do Corrida que tem roupa pra fazer que tem acessórios pra comprar lá 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 mas o que dá eu vou mostrando porque eu gosto de mostrar minha rotina pra vocês vocês viram aí que eu já coloquei o fundo a luz já separei aqui do meu lado também as coisas que eu vou usar separei os produtos aqui também se vocês não estão acompanhando eu agora estou na vibe de postar looks monocromáticos monocromáticos quase não saiu lá no Instagram ainda falta ligar as luzes a bateria da câmera tá carregando mas eu já gosto de fazer essa arrumação prévia antes, né? pra poder deixar tudo organizado que daí eu só sento minha bunda aqui e gravo então aqui ficam os meus materiais de apoio, né? tipo as maquiagens que eu uso sempre as separas que eu vou usar aqui ali tem pincéis eu vou fazer um tour depois pra vocês aqui pelo estúdio eu fiz algumas modificações e é isso agora eu vou começar a gravar eu espero que seja rápido porque eu passei o dia hoje fora e aí eu tenho o costume de postar pelo menos umas 7 horas da noite então eu vou ter que dar uma carreirinha pra poder gravar e postar eu tô querendo ver qualquer dia que eu vou passar o dia inteiro em casa tipo pra poder gravar uns 3 de uma vez porque é muito ruim gravar, editar e já postar automaticamente é bom você ter uma quantidade de vídeos tipo acumulada e daí você vai editando com calma se bem que eu não me importo também ele terminar e já ir editando eu gosto pra mim é terapêutico parece um joguinho um Candy Crush pra mim é editar vídeo é isso eu adoro é terapêutico tá isso vou deixar vocês em algum lugar por aí pra poder vocês ver um pouquinho o processo mas quando eu tiver com a produção final eu também chego aqui e mostro pra vocês porque esse vídeo vai sair hoje no feed e esse vlog também vai sair hoje no YouTube é muita coisa olha lá como ela tá bonita hoje a produção é laranjinha gente já acabei de fazer a maquiagem quando eu soltar esse vlog pra vocês o vídeo já vai estar no Instagram então depois vocês podem ir lá ver tá não consegui colocar aqui porque tem música de direção oral então não dá mas é meio que tá assim a imagem tá boa né tô muito orgulhosa dos vídeos novos que eu tô fazendo porque eu investi numa luz nova e essa câmera também que a Elaine me deu é muito boa e ela tipo assim capta bem sabe com uma luz boa ela traz uma uma qualidade de imagem muito superior acho que eu tava fazendo antes então eu tô bem feliz e é isso agora eu vou terminar aqui a produção e daqui a pouco eu volto e falo com vocês vocês viram né gente ficou muito babado eu queria muito ter gravado pra vocês tipo quando eu tava mudando tudo só que foi tudo muito rápido porque a gente começou trazendo o computador da Elisa pra cá pra ela poder trabalhar melhor e aí eu comecei a trocar tirar as caixas do nada assim tipo um velho dia eu fiz ai quero tirar todas as caixas daqui do armário aí tirei aí já pedi pela internet um armário aí veio o armário aí quando veio esse armário veio duplicado porque demorou enfim gente foi todo um transtorno no aplicativo que eu pedi e aí eles mandaram dois inclusive foi uma coisa que eu até fiquei esperando dias falei lá com o vendedor e tudo mais mas só que não eles mandaram dois mesmo e aí ficou por isso e aí as coisas foram acontecendo entendeu por isso que eu não consegui filmar pra vocês aí a cortina teve um dia que a gente tava muito incomodada aqui com a luz do sol batendo diretamente aqui porque a gente trabalha de tarde e aí eu sento aqui a Elisa senta ali cada uma fica fazendo no seu job e a luz zona no nosso rosto a gente fez ah vamos comprar a cortina comprou uma cortina que chegou e daí a gente botou então assim foi tudo acontecendo tipo sabe assim aí esse por exemplo esse negocinho de acrílico aqui fazia tempo que eu queria comprar e nunca comprava aí um belo dia tava passeando pelos aplicativos da vida e disse ah vou comprar aí chegou no mesmo dia já montei já botei aqui achei que tá super funcional tá gostosinho ainda falta eu ligar as luzes aqui que eu vou gravar o fundo já tá ali né como eu mostrei pra vocês mas ficou bem legal né falei o que vocês acharam achei que ficou tudo a cortina eu vou trocar porque a gente comprou errado então é uma cortina que só chega até aqui eu quero botar outra e quero botar sem ser assim de pano sabe foi só realmente o imediatismo pra poder a gente conseguir ficar sem a luz batendo na gente eu quero colocar uma bonitona assim tipo mais de talvez aquelas de DC tipo persiana assim sabe só na janela acho que fica legal enfim eu amei muito meu cantinho esse é o quadro que eu mostrei pra vocês no início do vídeo ó eu deixei ele aqui por enquanto eu queria muito colocar na parede aqui isso é uma parede que eu uso pra pôr tecido inclusive essa é uma coisa que eu vou mudar em breve também porque eu vou comprar aqueles rolos que você prega na parede assim que é tipo chumbado na parede mesmo assim né que você só puxa o pano e ele desce não dá pra eu ter aqueles fundos infinitos porque o espaço aqui é curto e aquilo é um trambolho gente eu tenho um só que assim pra montar é um caos pra desmontar é um caos e pra deixar ele montado aí eu ocupo muito espaço aí prefiro não daí falta isso porque por enquanto eu tô grudando com fita crepe ó pra poder gravar é a única coisa que falta basicamente laborosa acabada acabada meu celular descarregando tô falando com vocês com o celular no carregador mas passando aqui pra dizer pra vocês que se você não deixou o like até agora deixa aí no vídeo menina devem gravar o máximo que eu consegui do meu dia pra vocês que foi bem corrido com trabalhos e saídas e tudo mais mas consegui entregar tudo mesmo que seja um pouco infaradorado que eu tô acostumada mas não quero deixar vocês sem conteúdo gente é isso se inscreve no canal se não é inscrito e ativa o sininho pra não perder notificação de vídeo tá bom um super beijo e até o próximo vídeo tchau